O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com todos os governadores da Amazônia Legal para discutir o desenvolvimento sustentável da região e medidas para combater as queimadas na Amazônia. Compareceram à reunião todos os governadores da Amazônia Legal, que inclui os estados da região norte e ainda o Maranhão e o Mato Grosso. De modo transparente, cada governador pôde falar dos problemas enfrentados e fazer reivindicações. Pegar a Amazônia Legal e ter um olhar realmente para toda ela. A gente tem que pensar nas pessoas que dependem dela também para sobreviver e dependem de trabalho para sobreviver. É possível você explorar a floresta de forma sustentável, de fazer o manejo da madeira, por exemplo. A disposição pelo diálogo demonstrada pelo governo federal no enfrentamento das queimadas foi um dos pontos destacados pelos governadores do Pará e do Maranhão. Evidentemente, essa cooperação entre o Estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra. Todos nós temos que estar imbuídos no intuito de assegurar com que saiamos desse processo de crise. O presidente Bolsonaro disse que, nesse momento, é preciso mostrar ao mundo o trabalho realizado no Brasil pela preservação das florestas. E informou que deve enviar ao Congresso um pacote de medidas que propõem mudanças na legislação no que diz respeito à Amazônia. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. O que tem que ser feito e é que vai ser mudado. Vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim, mas, em primeiro lugar, com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento e com a nossa pátria.